Tenho de ver isso. A Wanda Wanda é fazer o quê? Rapel de Quake. Um Watch Dogs 2. Multiplayer. Rapel de Quake em Multiplayer deu-se importão. Tinha de chegar no China. Corre. Ah? Nada, nada, nada. Não temos aqui o Team Leader. Deixa eu ver como é que isto toca. És tu? Eu? Não tenho personalidade nenhuma para liderar nada. Nem o meu pau líder. Que ele as vezes fica muros e a gente quer que ele levanta e não levanta. Agora imagina. É. Nossa, que violência. Proteja o refém fortificado. Láser me sabe do que é que eu estou a falar. Ei hostages indo por cima. Quem é que deu-se tanto? Ah pá fui eu. Eu tenho tudo. Foda-se. Estão hostages não é mau. Foda-se. 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 5 segundos. Ah, posta. Já me posso ir atirar. .Já não vou. Era me dar o auir. Ostaji fosta. Estamos a ser spotadas daqui dentro. Não gosto. Não consigo ver de onde. Tem o meu nome. Ok. Entra. 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 bem ah mano tens um lá ao fundo olha aí que eu vou subir ok tens um ali ao fundo olha o saber o legal que está aí dentro atenção dispararem estão no master room está morto estão cá em baixo nas escadas Quem vai? As escadas não vejo ninguém É um mototo onde? Foi nas escadas? Eu acho que foi nas escadas Que eu tava a abrir pra entrar ai Que é que temos de avançar? Tá lá um dentro Ah tá As escadas estou a ver, não estou a ver Foda-se Foda-se Caga, caga vai lá dentro Calma, não aguentem ai Boa, cyber fortíssimo bicho É que dá na uninha esse Olha, curte só o pau Ai... Calhou ele a passar a minha frente Calma Azumi, calma Hoje vais pra... Pra prata A minha volta os outros gêmeos agora Era preciso escrever as fotos também É pra realçar Ele tem de canalizar a fúria então escolhe vários meios É por voz? É por palavras? Por escrita? É proscri... É proscrição Prescrição Prescrição Fui ao médico de família agora Foi buscar remédios Receita Eu estou a-se Sem truculadas É, é este é chato É, este é chato Oh! Ah não é, pô! Viveram-te a coisa? Oh, isso é que é... Isso é problemático, não? Caralho, tinha para salir a armadilha e tirar, não é? Não sei como, mas... Tento arrisar... Ah, que caraças! É onde? É aqui... Sou eu! Sou eu! E como é que fiz o buraco? Já acertei no gajo Olha, estão aqui a foder esta janela Descobri aqui um spot brutal Mal Alvo localizado Epá! Eu só estou mal, meu! Por que é que eu parto disparar? Os amigos estão vendo o refém Alguém está com o refém? Ok Eu estou Ok Tens dois de lá fora, default Default, dois de lá fora Tens dois de lá de fora Estou a ver muito a câmera Calma, calma Vou aparecer do lado de lá Do lado de lá Do lado de lá Não consigo, é do lado de lá Elas passaram para o lado de lá Não é para esse lado que estás olhado, deixa-me ir para a tua câmera Bem Não, por baixo Para o lado de lá Do lado do China, parece-me Preparando-se Preparando-se No C4 Remot Ai, está vazio esse quarto Olha o gajo ali Está lá fora Está lá fora Está lá fora ali E o outro está aqui E... O outro está aqui Cá fora Está a vir para cá Está a vir para aqui Está a dar a volta Ok Vamos fazer a câmera Ok Nunca não vê Vai para baixo o gajo Olha, acabou Está a partir lá em baixo Quem é que mataram? Ok, falta o Glaz O Glaz está ali ao fundo Onde? Fechem-se 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 Deixa-me voltar Porque ele não vai entrar O default vai atrás dele Oh, a sério Aqui cá em baixo Mas vi estímulo Vi Ele não apanha Mataste a facada? Como é que isso foi? Cagada de mestre Veio Ai Nossa Nossa, que ninja Nossa Que violento Não gosto quando não vejo ninguém Cyber com 7 zero, bicho 7 zero? Já morreu Pula-se Caralho E não? E não está em primeiro Só por causa da facada Caralho O default daquela facada Ganhou logo 1000 pontos Já O próximo é fazer um 360 É necessário encontrar o refém Ah, eles são baixinhos E cagões Aqueles primeiros que entrem no objetivo Oi? É necessário que eu tenho que dar a volta pela puta da escada Não é na garagem Não é na garagem Eu acho que é onde nós estávamos Acho que é onde nós estávamos Sim, é onde nós estávamos Recém localizado O Master Room Em sending muutam O Dustin E... Ué, cuidado que está aberto É que eu tô a brincar com o drone Errou Viste? O gajo anda à procura do meu drone, puto Continua, continua que estás bem Default, pera, pera Default, pera, pera Podes entrar, podes entrar Se quiseres rachar, podes entrar. O gajo está ali. O gajo está aqui. Está a apontar para mim. Está só a apontar para mim. Não sei se correu bem. Mas já morri. Eu não estava à espera daquela agora. O Saber morreu. Vai, 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 vai. Bem. Possa. Foi isto o match de hoje. Possa. Foi isto, é bem o batalho. Não mataste nenhum? Curti. O galo também não. Não, mas pergunta ao default. O trabalhinho que eu tive agora com o drone. Para foder os gajos. É isso.